O daime, ele é uma linha que vem do mestre Ineo, Raimundo Ineo Serra. Raimundo Ineo Serra, ele, no começo do século passado, ele conheceu através de trabalhos com nativos, essa bebida que tem vários nomes, não é isso? No Acre tem o nome de Iagé, no Peru, Bolívia tem o nome de Ayahuasca. Então, ele, quando tomou essa bebida, ele teve uma visão, uma visão na lua, uma visão da Virgem Maria, que mandava ele ir para a floresta e passar um tempo tomando a bebida e comendo macaxeira, sem sal. Só ele foi para a floresta fazer isso. E lá ela se apresentou de novo e ordenou que ele cantasse. E ele disse para ela, eu não sei cantar. E começou a suviar, mas ela falou assim, eu falei para você cantar. E aí ele recebeu o primeiro hino dele, que chama-se Deus te salve a lua branca, não é? Lua branca. Deus te salve a lua branca, da luz tão prateada. Então, recebendo esse hino, ele recebeu a instrução de fazer um trabalho espiritual com essa bebida. Para trazer essa bebida para uma prática de fé cristã. Porque essa bebida era muito controvertida, não tinha uma doutrina espiritual envolvendo ela. Então, ele recebeu essas instruções, desenvolvendo o ritual da doutrina. E quando ele foi recebendo isso, ele pediu que tivesse a força de curar, a força da cura, da bebida. Que ele pudesse receber essa força, passar essa energia de cura para os irmãos através dessa bebida. E ele recebeu também esse nome de Daime. Daime cura, Daime saúde, Daime amor, Daime luz. Então, ele desenvolveu isso e foi uma pessoa muito iluminada nessa missão. Então, passado um tempo, aí vem um sucessor dele que foi o padrinho Sebastião Mota. Sebastião Mota conheceu o mestre Ineu e também foi mais um que recebeu a cura. Através da bebida. E o padrinho Sebastião, ele, após a passagem, quando o mestre partiu desse mundo, o padrinho Sebastião Mota, ele se afastou do centro do mestre e passou a ter um trabalho próprio. Mas, também, esse foi um revolucionário, no sentido de que ele pegou um grupo de pessoas e com uma proposta, seguindo ele, com uma proposta comunitária, que era uma coisa da década de 70. A década de 70 tinha muito essa energia comunitária. Era o momento dos hippies, o movimento hippie, a contracultura e o movimento comunitário. Então, o padrinho Sebastião, ele, com a força do Daime, ele teve uma proposta comunitária. Isso representou uma revolução dentro do Daime. E o padrinho Sebastião, ele saiu. A um dado momento, ele fundou a comunidade e a comunidade floresceu, cresceu muito. Recebeu muitos hippies, estradeiros, viajantes. Teve esse encontro de cultural, também, com pessoas jovens. Tinha uma energia jovem, dos estradeiros, que chegaram lá e encontraram com ele, liderando uma turma de caboclos nativos. Pessoal que veio da igreja do mestre, que acompanhou ele. E uns outros antigos, também, como o padrinho Wilson Carneiro, padrinho Corrente, Manuel Corrente, e suas famílias. Entre outros, eu não conheço tantos nomes para te dizer, mas... Então, esse grupo recebeu, também, jovens. E ele, de uma liderança muito forte, foi para a floresta. Então, foi para o Rio do Ouro, primeiramente, e depois para o Céu do Mapeado. Então, o padrinho Sebastião tinha esse aspecto revolucionário, também. Com as plantas de poder, também. E ele teve essa abertura mediúnica, porque ele era um espírita. Ele era médium, também incorporava os seres. E o ser da Umbanda, Tranca Rua das Almas, se manifestou num trabalho mediúnico. E ele pediu que tivesse uma construção de uma casa, chamada Casa da Estrela, para fazer o trabalho mediúnico. Uma pequena casa, nem que fosse do tamanho de uma caixa de fósforo. Mas que houvesse um lugar consagrado à prática de trabalho mediúnico. Ou seja, abertura para receber os Espíritos. Nesse momento, era o momento que a gente estava chegando. Logo depois disso, a gente se aproximou da doutrina. Então, por isso que eu disse que a baixinha, ela chegou no momento onde eles estavam já se abrindo para essa manifestação. E ela chegou com uma tradição, com uma experiência longa na Umbanda. e com uma vontade, uma capacidade de ensinar. Mas ensinar da maneira dela. Ela não era muito teórica no ensino. Ela era muito intuitiva. Então, ela foi ensinando. E muitos ensinamentos também no inário dela. Nos hinos que o Caboclo Tupinambá trouxe, vem trazendo os ensinamentos desse entendimento do que é trabalhar com as almas, com os Espíritos e com os Orixás. O ritual do Daime, ele compreende vários tipos de ritual. Os tradicionais do mestre são a concentração, que é um ritual onde se toma bebida, canta poucos hinos e fica em silêncio. Tem outro ritual, que são os inários, os inários festivos. Então, na linha do Padrinho de Sebastião, são mais, um calendário mais intenso. Na linha do mestre, menos ocasiões. Virgem da Conceição, Reis, São João. Mas no Padrinho já se acrescentou muitas outras datas. Na linha do Padrinho de Sebastião, se acrescentaram muitas outras datas. Então, Dia dos Pais, São Sebastião, Santo Antônio, São José, datas festivas. Ano Novo. No Ano Novo, a gente canta o inário da Baixinha. Então, nesse inário, como os inários oficiais, a gente fica em uma disposição em filas, bailando, tem o bailado, é uma dança dos homens, em frente, olhando, de um lado os homens e as mulheres. Fica as mulheres de um lado e os homens do outro. Então, tem a dança da marcha, tem a valsa e tem a mazurca. São três tipos de dança. E é um pouco, chega a ser um pouco fantástico, né? Fazer um ritual como esse, de 12 horas, quase, e resistir e chegar no final com vigor, com energia. Isso só mesmo é mais uma prova que a bebida nos dá, do seu poder de energia, de força espiritual. Porque tem uma hora que a gente fica cansado, mas aí você prestando atenção nos hinos, cantando os hinos, concentrado na força do daime, essa força leva você e a matéria vai ficando. E aí você vai só na força espiritual. Então, o inário é também uma maneira de superação da matéria pela força do espírito. É muito interessante esse aspecto. Pode parecer que não, que seja uma coisa exagerada, mas dentro dessa escola de cantar um inário longo, tem uma superação espiritual. Esse aspecto do ritual é uma coisa interessante. Muitas vezes, pessoas se apegam ao ritual e ficam, não, porque o ritual tem que ser isso, tem que ser assim, tem... Tudo bem. É importante que a gente sustente o ritual no sentido de um caminho. Ele é um caminho para a gente seguir, para a gente estar se harmonizando. Mas é importante também a gente entender que o ritual é um cenário. Ele é um cenário onde ocorre uma peça, mas que a história da peça, ela é espiritual. A essência é espiritual. Então, eu me acostumei muito a ter essa visão de que o importante era o acontecimento espiritual, ali dentro do ritual, e que poderia mudar características. Não tenho muito apego ao ritual. A música é muito importante no Daime e no Umbanda também. E, para mim, a música realmente foi o elo forte comigo com a doutrina. Uma música com um conteúdo espiritual muito profundo e na força da bebida, então, amplifica, ampliado. Muitas são melodias no Daime. Melodias muito simples, com uma cadência rítmica muito simples e repetidas. E, quando na força da bebida, vai entrando em uma profundidade que sobe em uma espiral. É como os mantras. Aquela coisa repetida que vai levando, é como que paralisa o pensamento e a música leva as pessoas a um transe espiritual, realmente. É uma ponte do plano material para o plano espiritual. Então, eu, como músico, me identifico muito com essa energia. E toda música popular, a rigor, toda música, toda música na humanidade, ela vem dessa intenção de estar manifestando uma força. Uma força que não se diz com palavras. E essa força comunica com o Espírito. Então, a música espiritual, ela, o maior músico da música erudita, conhecido como o maior músico de todos os tempos, João Sebastião Bach, ele era um músico de igreja. Então, a música, e ele foi o grande criador de um sistema musical tonal, do sistema temperado musical, ele recebeu uma coisa que abriu para todo o desenvolvimento da harmonia e da melodia, das modulações, na música moderna, foi recebido por João Sebastião Bach, que era um músico de igreja. Então, ele tinha essa conexão espiritual muito forte também. Então, no caso, o daime, ele é uma doutrina na qual a música, ela é veículo. Então, as pessoas, tomando o daime, na força do daime, recebem hinos. O repertório de hinos do daime é uma coisa inimaginável, muito grande. Tem fardados, a baixinha, ela recebeu um primeiro inário com 132 hinos, mais um outro inário com 62 hinos, e mais um outro inário com 5 hinos. Então, muitos fardados têm inários muito grandes, com dezenas ou mesmo mais de 100 hinos. Muitos. Então, é incontável. Numa igreja como essa aqui, muitos, em todas as igrejas, muitas pessoas recebem muitos hinos. E hinos muito bonitos, muito profundos, com ensinamento espiritual. É uma doutrina que tem essa riqueza e que não é muito conhecida, essa riqueza musical da doutrina. E que é exercitada em todos os rituais, desde o feitio aos rituais festivos, aos rituais de cura. Então, a música está presente. E a Umbanda, ela tem essa relação forte com a música que vem dos africanos, que tem a música forte também, toda com a base na espiritualidade, no culto aos orixás, no culto aos seres da natureza. e nos jogos, nas brincadeiras de dança, e tudo, dos africanos. E a música dos nativos também, dos índios, que também tem o xamã, ele cantando, ele evoca os seres. Então, essa ponte, ela está viva. E tudo isso está presente na Umbanda. E na doutrina também. O Brasil é um país muito privilegiado na espiritualidade, porque recebeu, na sua base de formação, três culturas. A cultura do negro, a cultura do português, e o nativo, que já estava. e o português já era misturado, porque o português já era o europeu com os árabes, os muçulmanos, que invadiram Portugal. Então, já tinha o sincretismo racial em Portugal. A Umbanda também apresenta um sincretismo muito forte, que é, de novo, os índios, os negros, e o espiritismo francês. O espiritismo francês de Allan Kardec, muito importante na formação da Umbanda, porque os brasileiros, na época do café, mandavam seus filhos para Paris para estudar. E esses eram brasileiros e trouxeram o espiritismo para o Brasil. O espiritismo no Brasil é muito mais forte que na França. E entrou pela alta sociedade, muito culto, com poetas e filósofos, escrevendo, muita cultura escrita. Então, veio um índio, uma vez, numa mesa de Allan Kardec, numa mesa espírita. E esse índio se apresentou, mas falaram para ele que ele não podia ficar, porque ele não sabia escrever, não sabia ler. Ele era índio, ignorante. E ele disse, eu sou o caboclo das sete encruzilhadas. E amanhã, eu vou voltar na casa desse aparelho aqui. Não eu, não eu, o aparelho que recebia ele. Vou voltar na casa do aparelho e vou curar ele e vou curar muitas outras pessoas. E vou fundar uma linha chamada Umbanda, que vai trabalhar com os espíritos humildes, espíritos dos índios nativos, espíritos dos escravos, dos velhos escravos e os espíritos das crianças. Essa é a Umbanda, unindo crianças, nativos e os escravos, pretos e velhos. tudo dentro da linha dos orixás africanos e linha das almas, porque eram espíritos desencarnados. Então, a Umbanda traz esse sincretismo muito forte. O encontro do Daime com a Umbanda é um ressincretismo. Então, é tudo uma história de inclusão. É uma história que o Brasil, no mundo de guerras religiosas, o Brasil está dando lições e lições e novas lições de união, de entendimento, de compreensão, de cooperação, de inclusão, de valores e culturas se encontrando. Então, esse encontro da Umbanda com o Daime é muito rico e muito interessante. E, no meu coração, um exemplo é o mundo, porque, hoje em dia, é um mundo onde existem guerras terríveis acontecendo por causa de religião, guerras terríveis em nome de religião. Para quê? Não precisa. Todos os caminhos levam ao Pai. Todos têm a sua maneira de ver a verdade. A verdade é uma só, mas cada um enxerga um lado e a verdade é tão grande, tão infinita, tão enorme que é muito diferente as maneiras das diferentes culturas. Então, é muito importante essa riqueza de cooperação. E promete muito mais, porque a Umbanda em muitos locais tem cultura do Oriente, tem cultura do... né? O xamanismo norte-americano também tem interseção junto com a doutrina do Daime, encontro. então tudo vai se encontrando. A Umbanda tem todo aquele xamanismo antigo da Europa, não é? Que foi reprimido na Inquisição, que foi aniquilado, está latente. Ele manifesta na Umbanda também. A mediunidade da Umbanda ela compreende tudo aquilo dos druidas, tudo aquilo está presente na Umbanda e mais ainda agora nesse encontro da Umbanda com o Daime. tem um ensinamento que diz aonde a treva mais intensa ali que acende a luz mais forte para poder iluminar essa treva então nesse século onde nós estamos à beira de um ninguém sabe o que não é? À beira de um desastre ambiental de proporções incontroláveis porque o desastre de proporções enormes já está acontecendo isso ninguém tem dúvida não é? Mas o controle disso a gente fica não é? Então à beira disso as tradições espirituais estão afirmando um novo caminho e pessoas estão ligadas nisso e é muito importante que tudo isso seja muito bem conhecido não é? Então tem muitos caminhos sendo revelados para a humanidade não é? de povos muito humildes como o Iboga como o Daime como o Umbanda como a Jurema como o Peiote não é isso? como outras e outras linhas não é? que não me ocorrem agora mas que certamente cada um vai montando uma grande um grande círculo de união em torno do Criador em torno em torno da força espiritual buscando força para a humanidade para vencer essa etapa e crescer com esse movimento porque onde tem a maior dificuldade é a hora que a gente vai receber a maior força para poder galgar uma nova etapa galgar um novo tempo essa anunciada nova era tudo isso é parte desse despertar da espiritualidade da humanidade no novo patamar no novo nível do Criador 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 Obrigado.